Afinal de contas, o Nubank tem ou não tem tarifas? Nesse vídeo eu vou te contar o que o Nubank te cobra e o que ele não te cobra pra você abrir a sua conta tranquilamente. Salve, salve meus amigos! Aqui é Alex Coimbra pra auxiliar você que tá ouvindo falar de Nubank, mas não tem certeza quantas tarifas que são cobradas. Muitas pessoas abriram conta do Nubank, mas acabaram não utilizando tanto porque tem medo das tais tarifas. E muitas outras pessoas sequer têm coragem de abrir conta porque dizem que banco tem tarifa, banco tem taxa. Então esse vídeo é pra elucidar todas as taxas do Nubank. Eu vou te falar todos os tópicos e você vai ver o que você paga e o que você não paga pra manter a sua conta do Nubank, inclusive o cartão de crédito e outros serviços. Tô gravando o vídeo num cenário esquisito porque aqui o meu escritório tá todo bagunçado. Tô esperando o montador de imóveis vir montar aqui pra mim os armários. Então por enquanto o vídeo vai ser nessa configuração, mas em breve vai melhorar, tá bom? Vamos então primeiro falar da conta digital, que de fato é o serviço principal do Nubank hoje. Aquela conta que rende mais do que a poupança, né? Enfim, então você não paga. Não, você não vai pagar pela taxa de manutenção, ou seja, você não vai pagar pra ter a conta. Você não paga pra fazer TED pra outros bancos. Você não paga pra fazer PIX. Você não paga pra fazer depósito por boleto. Você não paga pela emissão do cartão com a função débito. E você vai pagar, olha só, você vai pagar pelo saque. Quando você for sacar dinheiro da sua conta lá no caixa da Rede Banco 24 horas, você paga R$6,50 por saque. Agora eu vou falar do cartão de crédito. A anuidade do cartão de crédito do Nubank é zero. Você não paga pra manter o cartão de crédito. Não tem nenhuma obrigação de gasto mínimo. Simplesmente você pode ter o cartão que se você não usar, você não vai pagar nada. Você não paga taxa pra pagar contas. Você não paga taxa pra sacar o cartão de crédito. Porém, você só pode sacar até 5% do seu limite. Você não paga pela avaliação emergencial do seu limite. E você não paga pela emissão da segunda via do seu cartão de crédito. Agora eu vou falar do cartão de crédito ultravioleta, que é o cartão de crédito superior do Nubank. Cartão de crédito Mastercard Black, que é pra um público específico do Nubank. Aquelas pessoas que geralmente gastam mais e tem uma renda maior. Você não é obrigado a usar, você só vai usar se você optar. Primeiro o Nubank vai te oferecer o ultravioleta, se o Nubank achar que você tem perfil pra ter o cartão Black. E aí se você quiser, você pode optar em aderir ou não. Você não vai pagar isso aqui, a menos que você opte em assinar o ultravioleta, que é um serviço à parte. A mensalidade do ultravioleta é R$49,00 por mês. Você fica isento dessa mensalidade se você gastar R$5.000,00 no cartão de crédito no mês, ou se você tiver um investimento de R$50.000,00 na sua conta do Nubank. Você não paga a taxa no ultravioleta pra pagar contas. Você também não paga a taxa pra sacar do cartão de crédito. Você não paga a taxa na avaliação emergencial de crédito. E você não paga a taxa na emissão da segunda via do seu cartão de crédito ultravioleta. Agora eu vou deixar aí na tela então algumas informações sobre compras e saques internacionais. Só quem viaja é que vai se preocupar com isso, né? Ou quem faz compra usando cartão de crédito em lojas internacionais. Comprando em dólar, claro. Por fim, vou falar então das taxas e tarifas pra conta pessoa jurídica do Nubank. No caso da pessoa jurídica, conta PJ, você não vai pagar. Não paga pela taxa de manutenção, ou seja, você não paga pra ter uma conta PJ no Nubank. Você não paga pela transferência TED pra qualquer banco. Você não paga pelo Pix. Você não paga pela emissão do cartão PJ com a função débito. Você não paga pelo boleto de depósito. Porém, no caso do boleto de cobrança, você paga R$3,00 por boleto que você gerar. Vai gerar um boleto pra fazer uma cobrança? Já que você é pessoa jurídica, você paga R$3,00 por boleto. E o saque na conta PJ, se você vai lá no banco 24 horas sacar o dinheiro, você também tem uma taxa de R$6,50 por saque. Então essas são as tarifas do Nubank. Eu peço que você se inscreva no canal, porque eu vou trazer também tarifas de outros bancos concorrentes do Nubank. Banco Inter, C6 Bank. E aí você vai ficando por dentro dessas tarifas pra você não levar nenhum susto, tá bom? Então comenta aqui se você sabia dessas taxas. Compartilha esse vídeo com seus amigos que gostam do Nubank, que agora eu tô indo nessa. Volto no próximo vídeo com um novo assunto, espero você e tchau.